O compartimento sai com muita água e agora ela está escoando, tanto na polpa quanto na proa, acho que está para ver aí no vídeo. E uma parte dele que estava submersa já está em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Most of the Margaret Jane's 18 fishermen scramble for life preservers and leap into the freezing ocean. Some aren't as fortunate. As the ship is swallowed by the ocean, it creates a whirlpool that pulls several of the helpless men under. So, we're going to go to the sea. We're going to go to the sea. O que é isso? 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 O que é isso?